Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Que saudade eu tava aqui de gravar, né, pra vocês. Vocês estavam com saudade de mim? Passei aí, eu acho que foi uma ou foi duas semanas sumidinha aqui, né. Precisei desse tempo pra mim, eu estava precisando, né. Eu estava muito sobrecarregada, não com o canal, não com o trabalho, mas meu psicológico, né. E eu precisei, assim, me afastar um pouquinho, né, ficar um pouco ausente aqui. Mas também eu fiquei um pouquinho lá no Instagram, mas voltei hoje com tudo, né. Todo mundo tem, né, essa fase ruim, né, uma hora a pessoa tá bem, uma hora a pessoa tá mal. E eu preferi não aparecer aqui estando mal, né, tinha pessoas que já estavam percebendo a minha franja. Eu vou lá pra minha irmã, vou estar indo amanhã pra lá, mas eu vou gravar esse vídeo aqui vários dias, em um vídeo só. Eu vou estar indo pra lá amanhã, minha outra irmã vai pra Lídia, vai lá pra Maísa. Eu vou amanhã, vou dormir lá e vou gravando pra vocês, tá bom? Então chega de enrolação, já vai deixando o like. Vai me seguindo lá no Instagram, porque às vezes eu não apareço aqui, né. Porque aqui é mais diferente, né, faz vídeo, edita e tal. Lá no Instagram eu posto um vídeo rapidinho, então eu sempre tô presente por lá, tá. Então me siga lá no Instagram, é tamirisoficial. E é isso, gente, agora eu vou cuidar aqui, eu tô fazendo camarão. É isso, gente, eu vou gravando pra vocês aí o resto dos dias. Olha o presente que a gente ganhou do papai. Abre. Eita, nem abriu o meu ainda, ó. Vou deixar logo eles abrirem. Vai, Mãezinha, abre. Vai, Tânia, no seu. Você quer abrir? Uma, duas. Que gatinho, mamãe. Meu Deus. Obrigado, pai. Meu Deus. Que lindo. Tá, vamos ver o que que é? Deixa eu ver aqui, se dá pra abrir aqui. Vai, Mbasti. Abre. Eita. É um negócio como você acorda, pode colocar. É pontufa. Manufa? Pontufa. Pontufa? Que a Mayara tem. Qual é o que será qual é o dela? Eita. Lacreme. Menino. Minha mãe ama lacreme. Até fala Scooby, Scooby-Doo. Scooby, patroquidão. E agora? A pontufa. Vida, fica enorme nela. Vai, abaixadinha. Uau. Vamos provar? Vamos ver. Vai, cara. Você fala de Demora? O quê? Demora. Fala em Dary aí, ela beijar. Que linda a pontufa dele. Deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui. Olha aí, cara. Tem um tá aqui, amiga. E aí, como você ficou. Legal ovo de Páscoa. Scooby, Scooby-Doo. Cadê você, Scooby? Scooby-Doo. O que é aquele desenho? O que é aquele desenho de Scooby-Doo? Fala. Scooby, o que é aquele desenho? O que é aquele desenho? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Bota, mãe, o pé, mãe. Vai, vai, vai. Eita, mamãe. Mostra ali pra mamãe agora. Que linda. Você gostou? Sim? Ai, que linda, mãe. Agora sim. Quando acordar, não vai ficar no chão gelado. Vai, vai. Uia. Gostou? Gostei. Bota o pé esquerdo pra dentro. Vai, entra. Bota o pé todo. Ele botou errado. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Vou tirar aqui. Ó, galera. Ó o que eu vou fazer. Eita, dormindo. Acordou. Bom dia, galera. O chão gelo aqui, eu não vou nem tocar. Ó, o pé direito pra dentro. Enfia o pé, vai. Todo. Ai, galera. Eita, 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 agora tá emo. Agora tá emo. Agora tá emo. Se segura. Eita, bom dia. Se segura, se eu não coloco o pé. Ai, meu Deus. Se segura e coloco o pé. Bom dia, tá emo. Vai. Víde, Maria. Víde, Maria. Porque é mais grande, né? É, ela é maior. Agora vamos abrir o ovo. Mostra aí, seu ovo. Cadê? 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 Deixa a mãe ver. Deixa eu mostrar pro pessoal. Ó, e o ovo de Páscoa dela. Que lindo. Porque hoje é o dia da Páscoa. É. Eita, agora não tiram do pé, olha. E eu tô aqui comendo, gente. Isso aqui é muito bom. Isso aqui. E o preto? Ó, o marrom. Hum, é bom demais. Fazer igual a minha mãe. A outra, menina. É o que, Dago? Fazer igual a minha mãe. Guardar a sacola. Guardar a sacola, claro. Guarda aí, ó. Tem mais uma aqui. Minha mãe botava debaixo da cama, que não tá debaixo da cama. Eu boto também, lá embaixo da cama. Só que o problema é, ela bota debaixo da cama, só que ela bota no colchão. Ei, cadê o seu? Eu tô precisando fazer alguma coisa. Olha, gente, já tá tarde. Levei vambando, que ele faz escolinha de futebol. Aí aqui, ó, peixinho, que é o filé. Dois, meu marido comprou. Esse aqui eu já abri. Camarão, ele comprou dois quilos, mas eu coloquei só esse aqui. Machichada. Aí coentro. Esse salsicha que eu comprei pra casa, mas não vou usar, não. Agora não. Aí aqui, ó, vou fazer aqui uma panelada. Acho meio até errando. Meu sogro vem. De peixe com camarão. Como é o nome da água? O que fala? Machichada, não? Que tudo isso naquele dia que a gente comeu? Moqueca. Moqueca que fala. Vou fazer moqueca de peixe com camarão. Machiche. Esse aqui é o que eu vou comer agora. Eu lavei, ó, meu lancinho. Enquanto isso, o d'água tá ali. Rapando o coco já. A galera aqui comendo, gente, ó. Até aqui veio com vergonha. Dago já foi o primeiro, né, Rana? Dago nem falava. Rana também tá nem falando. Também tá nem falando. E eu tô comendo só o caldo. Deixa eu mostrar a panelada que eu fiz. Mexe aí, Rana, por favor. Com peixe, camarão. E aí, tá aprovado, gente? Tá delícia, né? Até meu sogro veio. E agora bora comer. Rana, fala alguma coisa, Rana. Quem quer ovo de Páscoa? Ela falou em iPhones. menina Ela me arrancou a pele! Ela ainda meteu o salão na minha boca! Eu tentei protejar, protejar, protejar... Ei, tá sangrando a boca dela! Olha, ela já entrou... Lili, tu é doida! Porque tu não segurou ela? Ei, girls, a Debbie é Lorde, velho! Tá sangrando, mas não quebrou! Você se joga em cima de mim! Chega! Olha, machucou! Ela se joga em cima de mim! Você quer que eu pegue o peço desse? Deixa eu ver! Pelo bem, você é doida, né? Foi só ela bater o bufo na minha boca! Que coisa de sangue! Por quê? Pelo roupa de Páscoa! Agora eu quero ver isso ali! Não quero não, isso que é roupa de Páscoa! Vai! 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 Tira ali, Láonia! Ai, obrigada! Obrigada! Eu não consegui segurar mais não, boy! Eu tentei, mas não consegui! Ei, ela tá fraca, viu? Pra vocês! Pra vocês fazerem pra mim! Nossa, ele já trouxe pra gente fazer! Um ovo de Páscoa! Obrigada! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Pra você ver, mãe! Tá barb, mãe! Eu quero! Pra mim é? Nossa, é! Essa lá metade. Ela olhando pra mim! Eu não tenho medo, mãe! Tá muito bem. Êêêê! Tá com vergonha! Tá com vergonha! Aaaaah! Báquüo! Chora, Lívia! Chora, Lívia! Ei, mas dá a pena de comer Ele vai comer não Já? Não, eu quero cacau show Cacau show Filé de camarão pra vocês Tá bom, Lidia, tá bom Estou com fome Estou gravando ela, beijada Estou O dia nem viu, Lidia Quer chocolate? É um DL Que pegada de pesada Orras, orras Quer chocolate, mãe? Pega um pedacinho, mãe Não, quer o outro É esse, é? É depois, comendo domingo, minha filha Tá bom? Porque tem adesivo Abre, papai Abre aí, Lidia Guarda, mãe, guarda pra domingo Abre o DL É lógico Tem que comer chocolate, minha filha Pera aí, minha filha Pera aí, come Comenta o outro Depois Meu joelho tá latejando É culpa de Minhaísa Mãe, eu vou comer De outro, viu? Tô comendo chocolate Olha, Maria Dez reais de pôr pra você Esse olhar é pesado, a frio Tu vai lá? Vou, que eu vou deixar o hotel Eu ia deixar agora Eu disse, não Vou voltar a pegar o copo Eu vou muito alegre? Eu vou também, hein Te dá uva, né Te dá uva, não Eu também vou Vai, as filhas tudinho como É, sim Bota em cima do carro Bota em cima do carro Se quiser, levando Eu tô na provisória, minha filha Até agosto Ei, bexiga Eu também Meu carro, cadê meu carro? Meu carro tá chegando Esse aqui é de quem? A mãe de Anataça Vai Vai Meu joelho tá aqui latejando Cadê meu abraço? Ninguém deu meu abraço Obrigada Eu dei Vixe Tá vendo que começou? Eu dei um abraço Agora a Maísa não dá, não Ainda dá uma surra, não é assim Ainda derrubou a Lidia no chão Traga lá e pano não quebrou Uia, vem o adesivo Vem, meu, vem, meu Vem, meu, vem, meu Adesivo, porque o brinquedo tá longe Eu ainda não sou a tia rica, não Quando eu tiver ricona Vou dar com brinquedo pra cada um Melhor que isso, meu filho Você poderia... Piora antes, que eu não podia nem dar nenhuma caixa, né Você poderia chegar com o bombom Que vale a intenção Vê se eu dei alguma coisa Não deu? Já foi a minha intenção? Dá um abraço Eu dei Então, pronto Tá ok, já Tá bom Não pode falar Fala Hoje é semana santa Não pode fazer coisa errada Arruma, só Quer ver a devil Pra quê? Porque eu tava ali quieta na minha De brinquedo Lógico Eu vou montar a piscina aqui Que tão tudo ali, ó No chuveiro, brigando Aí eu vou logo montar a piscina aqui Pra não ter briga Hum Hum Pode ficar brava Vai mais Me dê os ferros Não pode... Relaxa Eu já sei uma na santa Não pode se estressar não, viu Vem, eu vou cuidar das crianças Eu vou olhar as crianças Ufa, eu vou olhar as crianças Lídia Ó, no camarãozinho Eu já tô maquinha Gente, nos preparativos Ó, feijão Por que esse feijão tá aqui? Tu não já cozinhou? Não Ah, esse aqui vai levar, né Fala lá Feijão verde E a lixa tá aqui Ó, vamos lá Mostrar o cardápio de hoje Esse aqui é o que pra você Tá não? Pronto não? Isso aqui é peixe Vixe, mãe vendo isso Mãe fica doidinha Já comeu a metade Já comeram, gente Por isso mais tem ainda Mexe aqui Ó, é o peixe Mãe vendo isso Fica doidinha Hum Aí aqui Camarão Que também já comeram Gente, eu tô colocando a filha mais Já comeu Aí o que mais? O que mais? Tá fritando lá o camarão Sim Tá fritando, né? Tá Feijão verde ali, ó Tá fazendo E aqui camarão, tá? Tá fritando ou tá cozinhando? Fritando Ovo que é pras meninas Pra não comer peixe que tem espinha A gente tá comendo Ih, arrozito Ninguém fez uma salada? Ainda falta Não, é porque eu tô mostrando aqui Ainda vamos ajeitar a mesa Ainda, né? Porque a gente cuidou logo das crianças, né? Primeiramente as crianças A piscina montada Por enquanto só tá em que tá na piscina Eu também O calor tá demais, viu? Eita, mãe Já já desliguei, ó Tô furada aqui do lado A cindália é igual A pra ser cara minha É a da Elidia Fiz, mas olha o pé da Elidia A minha igualzinha Vai, mãe, nada? Ih, eu vou botar agora o almoço de Tá, Amy Oi, Edu Como que a pessoa comprou o vinho E não tem saca-roli Eita, e agora? Como é que eu vou abrir? Tora nos dentes E agora? Tem que ter um saca-roli Que se quebrar, acabou o vinho A minha botava pra dentro Vai ver Não, Fabinho, pelo amor de Deus Tem que sacudir, não? É bebê Japão, hein? É nossa Olha, gente, meu filho Por isso que eu tava sumida Então eu já batei, mãe Tô extravado, ó Do Instagram Do YouTube Por aqui, amor Assim, por nós já vai Godogo Olha, lê, gostoso A gente vai roubar Não, é pra dizer Eu já ia dizer que a gente tava roubando o meu menino Aí depois ia mostrar a mãe Tá Vai, Paula Tamo rapidão Rapidão do tempo Rapidão, gente A mãe nem viu Só no ar o cabelinho dele Aí a gente tá lá Não vamos lá pra minha casa Pra dar uma volta Ele tá ali, né? Tá bom, Filó? A mãe ali, ó A mãe Aí viemos dar um chocolate Porque eu comprei um chocolate pra ele Pra a menina ali, ó E assim, eu sou muito caridosa Cadê o pintinho dele? Ficou em casa Ficou lá A Tamir vai deixar aqui uma foto Do chocolate que ela deu Bom, gente, eu nem gravei pra vocês Eu fui lá na casa dela Pra deixar uns chocolates Olha esse menino Aí agora eu vou deixar ela no trabalho E eles com a babá Fica na beleza desse menino, gente Parece comigo Olha Tem nada com a mãe, ó Olha a mãe ali Não é? Tira da cara do menino, bichada É o que é caturro É aquela ali, né? Vermelho É Tá tchau 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 Partiu casa Compramos pão Tô esperando abrir, ó A Tamir é fordada, né? Fazendo um vlog aqui pra ela E ela não abre a foto pra mim Não, não Fica com cheia Fica aberta Fica com tudo Isso Pegamos fogo A gente se embora engordar mais Tu gravou isso? Coloca o cinto pra ir pra cá Chama! Opa, não pode chutar mais não O que eu falei? 1, 2, 3, 4 Papai Noel É coelhinho da Páscoa Que trazem pra mim Uma caixa, duas caixas Três caixas, assim Agora é a tia Vige, vige, vige Vige Pega, pega Segura É aqui, mãe É isso aqui, ó O senhor tá lá dentro da geladeira Tu já ganhou, meu meu É banderado junto Ei, 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 ei Ei, ei, ei Peguei Mais, até a menina Lidia, até a menina Eita, ó Calma, isso foi uma mutuca, gente O Lidia matou já Ó, é todo mundo com caixa Ó, Lidia matou Como foi, Lidia, o que tu fez? Vai, Lidia, vai Vai, Lidia, vai Vai, Lidia, vai Vai, Lidia, vai Todo mundo quer chocolate É lá onde já ganhou Não foi lá onde, né Por isso que ela tá É, já ganharam Aquele dia deu antes Ó, ela não me deu o caixa bom Mas ela me deu Foi lá buscar um bolo pra ele E eu ganhei um cacau show Mas você tem que comer também? Um catnet Um catnet, kitket, né Salgado Como é que eu vou emagrecer? Como eu vou emagrecer? Me diga Ela tá gravando pro canal dela, gente Vamos lá ver Ela tava falando aqui Eu não vou diga nada com isso, boy Mas, não, e pior é eu E pior é eu Minha dieta foi pra onde? Minha reeducação alimentar, né Que eu tava comendo tudo certinho na semana Aí agora Banquei ela Banquei ela Deixa eu limpar aqui Olha, gente Chocolate é o que mais tem aqui Olha isso Aí eu e Maísa foi comprar mais bolos Isso aqui é coca Essa semana também só caca preta Chocolate é o que é canto Aí meu filho veio Já me deu isso aqui, ó E assim vai, gente Olha aqui meu prato Olha, culpa é demais Mas eu fui lá comprar Fui no carro lá comprar Você acha que eu vou engordar sozinha? Olha Pra mais Vai engordar tudo E Lidia ainda vai fazer bolo Olha ali, as coisas dela ali, ó Vai fazer bolo ainda Porque não vocês vão criar tanto bolo Não vou falar Aproveitar, minha filha No Olha, galera A realidade aqui, ó Todo mundo Esperando a energia chegar Acabou a energia Uma tá aqui, ó No meu colo Se espiritando, ó Eu vou bater Morrendo em sono Também com calor É, mas Ai, dá mais que essa roupa Tira essa roupa A roupa que ele coloca Ai, não quer não Todo dia quer dormir com essa roupa Ai, o Lidia olhando a banana, ó Acabou, gente Energia E a gente tá aqui Queria um ventilador elétrico Esperando que vamos resolver Eu quero ir pra casa Às 11 horas da noite Vamos tudinho lá pra casa Pior que é longe, né Aí eu tenho medo de andar sozinha À noite Esses perrengues aqui Ninguém mostra, né Meu menino Que pirona Voltou a energia Ó Tão Ajeitando aqui pra dormir Ó Um ventilador aqui Outra aqui Outra aqui no quarto E assim vai A outra É gostoso, Bidia Gol de limão Bom dia Bom dia, Lau Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bidia Olha, neném Maita Cadê tu? Bom dia Bom dia, Lidia Bom dia Bom dia Tá indo a minha filha pra cá Cadê o café? Eu quero café na cama Eu quero Tem o que pra comer? Tem frutas Eu quero salame Tô aqui na preguiça Ó Colchão ali Colchão aqui Tá forrada Porque saiu aqui Colchão aqui E assim vai E Partiu levantar? E lá vamos nós Catar feijão verde Lidia com hidratação no cabelo Olha quem fala Eu também tô com hidratação no cabelo E mais ali E mais ali, ó Cadê? Aí vamos catar agora Feijão verde Como é que cata? Como é, Lidia? Hã? Vou te ensinar como é que é Eu não sei, mas eu vou ensinar Por que tá amarelo alguns? Que já catou, foi? Ah, bicho caiado Ó Aqui Você vai ver os feijões assim, ó Ó Tô, onde você vê eles assim Enchadinhos Isso aqui não tá nem bom Como é que você vê? Daqui pra frente, ó Aí você puxa Só puxar Tem segredo? Vamos lá Se tiver largato Ó, aqui, ó Assim, ó Ó, tá vendo? Ó Assim que você pega Aí tá bom Aí puxa Pronto Agora se tiver fininho assim, ó Não pega não Que ele vai crescer mais ainda É, pronto Porque aí não tem feijão dentro Você vai abrir o... Vai tirar o que de dentro? Feijão Vamos lá pra trás Que lá que tem Vixe, Maria Sol quente Ela vai ter vinho de biquíni Vai ser Só se você botar É, vai se bronzear logo Sol da meio-dia, minha filha Tô babado É porque nós estamos tudo doido Passar amanhã Eu tô fazendo nada E vem hora dessa Até dar feijão Não, mas não vai O almoço já tá pronto Praticamente Só... Esse aqui é pra tu levar De lá lá Então, pra... O feijão de lá lá Você não vai entrar aqui, né Nesse meio da mata Eu não entro Eu não entro Eu tive um sapo ali Eu saio dali Que nem bala pega Olha, essa aqui tá bom Não Tá bom não? Tá ou não? Não sei Olha Olha a outra aqui, ó Olha aqui o tanto de feijão Que tem dentro, olha Vendo, ó Se ficar desse jeito Cadê? Olha aqui, outro Eu tô achando os feijão bons Esse tá ruim Mãe é louca por isso Mãe veio É baje, baje Esse tá bom não Esse também Esse tá Tá ou não? Tá não Não sei Puxei Esse aqui é o quintal de Maísa, gente A riqueza do quintal de Maísa Eles plantam Eles vendem? Ou só pra comer? Olha o outro aqui, ó Bom todo Eu acho, né? Eu não entendo Esse aí não tá bom, não Aqui, jumentar assim Os feijãozinhos aqui, ó Cadê o balde? Acabou Eu tô pensando em entrar aqui Mas pra comer Mas tem que entrar Feijão é isso Meu cabelo dá hidratação Ó, aqui, ó Dica que esse não tá bom Tá bom todo Tá não? Tá bom O roxinho tá bom Roxo? Esse feijão roxo é bom E se pega também o roxo? O roxo não quando tá Esse tá ruim Arde mais ali, ó A gente já tá longe Não deixou sozinha, não Olha o sapo aí Ai, Deus me livre Vamos lá Ela tá passando Não tá nem vendo os feijão Não, eu gosto de empucar Onde tem muito feijão, né? Onde eu escolho a feijão Eu tô procurando Aqui, ó Tá bom Olha esse aqui, ó Mãe, esse aqui tá bom, mãe? Tá bom, né? Mãe, mãe que é experiente nisso Ó Esse aqui Ó, esse aqui tá bom Ó, ela é gigante E tem feijão dentro Ó, esse aqui também Tá cheio de feijão Ó, ele é pequeno É, mas tem feijão Esse aqui, ó Tá vendo? Ó, eu sei, fi Vai Mexe Mexe com ela Ó, esse aqui, ó Ai, já posso trabalhar, ó Contrata-se também E escata feijão Vamos lá Próximo Ó, aqui, ó Ó, esse aqui, ó Gigante Cheio de feijão Esse também, ó Os feijãozinhos Bã Tá bã Bã demais Esse tá não Tá cru Lígia, tá o balde Onde a Lígia já vai, ó Deixou sozinha Ó, o tanto que eu catei Tá vendo? Ela só enrolando, ó Dizendo que eu não sei Catar feijão Meu primeiro Cata feijão Minha mão tá doendo Eu tô cheia de feijão Aqui na mão Vem pra cá Ai, idiota Eu disse que tava aqui Quer ver o que ela catou? Vamos ver Vamos ver Meu Deus Ela catou quase nada Achando que o balde Já tava quase cheio Não tem feijãozinhos Não tem Tua cara Tu tá olhando Quem, ó Ó, a gente tava ali, ó Ela já veio pra cá Ela não catou quase nada Ó onde ela vai ali, ó Meu Deus Meu Deus Ó, eu tô aqui Onde ela tava, ó Ó, ó aqui Um bom aqui, ó Tá vendo? Isso porque eu não sei Catar Minha primeira vez E ela já catou Onde ela tava Tá bom, Lígia Já enchei o balde Já Um aqui, ó Tava pertinho dela Ó, esse tá bom, senhor É grande E cheio de feijão Menina, ela rodeou Rudeou Eu peguei mais que ela Eu não acredito nisso Lídia, você pegou só os roxos, Lídia? Ela não sabe, não Você pegou tudo isso? Peguei, ó Aí dá pra ver É, ó Minha irmã tá mais catadora que eu Roxo pão de abestanhada Ai, espinho Olha Olha aqui, ó Bora pra Lígia Não, Lídia Chega, Lídia Lá vai comer feijão Menina, isso aqui Quando tem boia Não tem nada Não dá nada, não Tem que ser o balde cheio Aí vai encher esse balde, né? Já tá cheio aí, ó Olha aí Ontem o Fabinho Encheu esse balde por aqui Na jibuia Você viu o tantinho de feijão que deu? Não, Lídia Então pronto Tá bom Esse feijão tava bom Esse tava ruim Ó, aqui, ó Atrás dela Atrás dela Ela não olha com o olho Eu tô querendo desistir já Não, Lídia Bora, tá bom Tá bom Lídia, minha hidratação, Lídia Tá nevando sol Olha aqui, ó Pra cá tem muito Bora entrar, cuida Meu Deus Você já tá dentro Vou ter Vou ter Já tô indo Lídia ainda tá ali, ó O balde já tá cheio Mas é o sol, gente Nem cansaço É sol Tá quente demais, demais, demais Meu Deus do céu Vocês não tem noção Aqui na entrada Aqui tem uns bons Acatei alguns E a gente foi bater lá E aqui na entrada Tinha um bocado Meu Deus Ai, ai Sol quente Meu Deus do céu O porquê Eu não me mostrei Pra vocês A minha situação Tô cabendo hidratando Tava lavando a área Ó, já lavei a área toda Vem Lá vem Lídia Vai o banho agora Isso Olha isso Gente, olha isso 0,4 Amiga O que que é isso aqui? Ela que vai levar o carro Não, ainda Porque Meu filho bate no guito Você é grande demais Olha aí, gente É porque ela Ela tem habilitação Só que eu tô na provisória Aí, olha aqui Não pode não Eu posso ir alada, né? É, lógico Ai, meu Deus Você é só multa, minha filha Eu tô na provisória Não tô doida, não Não, agora tá cheio demais Não levar, não Ela vai me enxergar Os 12 anos É, que o povo desceu 24 horas Gente, hoje vai o outro dia Aí, Melinda Vem eu dormir aqui Vamos baixar Tomando banho Aí, dei banho Melinda Agora eu vou dar banho Eu, agora eu vou ajeitar o Taeme Eu tô com creme na mão Porque ela tava dançando ali Mas Melinda Melinda, dá uma voltinha Fiz esse penteado, ó Agora eu vou fazer em Taeme E, mas já tá vindo buscar ela Eu fiquei porque a Maísa trabalha Aí eu trouxe ela Aí nem gravei mais pra vocês, gente Lá E hoje vamos fazer calça ou tesouro Taeme e Vambas Eu vou gravar pra vocês aqui A outra chegou Partiu lá pra Hanna A galera aqui Hanna Taeme Taeme, Vambas E a Aimee A gente vai fazer a caça Ao tesouro Minha que franja feia Aos ovos Ao chocolate Aí eu vou gravar pra vocês Ó, tão tudo ansioso aqui Gente, esse sofá aqui É porque Hanna Tava gravando, né Hanna Pro canal tudo direitinho Que ela comprou outro sofá Enfim Tá tudo no canal dela Vamos lá ver detalhes Tão tudo ansioso, ó Bora? Bora? Vai, vai Hanna Você que é a comandante No caminho vai ter chocolate Outra gastou Ah, ela mostrando Ah, é Volta, volta Tem que achar o seu É os três juntos Eu já achei Não比ou Pronto Cadê o outro X? Procurem. Aê! Minha senha. Cadê? Acharam? Sim! Dá pra tia, dá pra tia. Aê! Ali, ó. Pega. Ela quer achar logo. Olha onde tá o X. Eita! Vai, senhora. Aê! Vai no X, não. No X, no X. Aê! Vai, pega, pega. Vai olhar, vai olhar. Cadê o teu? Aê! Mistério, não tem mais X. Vocês vão ter que se virar pra procurar. Tá em canto separado do quarto. Tá em todo campo. Ok, senhora. Aí vocês vão ter que procurar, tá bom? Eu já falei, eu nem cujo as coisas, né? Tô limpa. Tô limpa, mãe. Ai, galera. Aê! Pega, pega tudinho. Pega, vai. Vai, mãe, pega, mãe, pega, mamãe. Vai, falta mais. Tem mais, tem mais. Procura, procura. Aí tem não. Aí tem não. Aê! Vai, agora falta som, vocês? Pega, basta e vira. Aí mesmo abaixo, procura. Falta só um lugar, vai. Procura. Qual a minha? Pega pra mim, por favor, por favor. Pega pra mim, por favor. Pegou tudo. É um de cada. É um de cada. Acabou, 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 acabou. Tá em mim. Eu tô com o meu nome. Aí é assim, ó. Virgem Maria, tá aí, me pegou mais, foi? O teu é esse, né? Ó, eu peguei esse já aqui e um copo é outro. Aí, um de Taeme, um de Taeme, um de Taeme, um de Taeme. Taeme, Taeme. Um dia e meio, um dia e meio, um de Taeme. Um dia e meio, um de Taeme. Acabou. Já pegou o seu aí, ó. Já pegou. Ó. Não, tá aí. Não, tá aí. A gente vai pegar o seu aí, pai. Eita, oi o tanto de chocolate. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu tava editando o vídeo agora, eu vi que não fiz o final. Ficou um pouquinho grande aí, né? Mas vocês viram, foi bem legal, né? Foram várias partes, vários dias, né? Eu voltei com tudo. Hoje eu já tô gravando outro vlog pra vocês. No final eu fiz aí a caça ao tesouro. Hanna fez a caça ao tesouro, né? Eu ia fazer isso aqui em casa, gente. Eu tava louca pra fazer. Ano passado eu vi um vídeo bem legal. Eu ia fazer com ele, ano que vem vai ser bem legal. Só que eu deixei pra cima da hora, acabei esquecendo, né? Acabou passando sentido e ficou pra cima da hora. Como foi num domingo, ficou difícil, hein? É, ir comprar as coisinhas e tal. Mas Hanna fez, eles gostaram que só. Ano que vem vai fazer bem legal, bem legal mesmo, né? Já tão me preparando, né? Porque eu vi que eles amaram. E eu gravei até pra vocês. No final eu gravei no celular de Hanna, só que ela acabou apagando. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já vai deixando o like pra eu saber que vocês estavam com saudade. Comenta aqui se vocês estavam com saudade. E eu tô falando bem rápido, né? Que eu vou postar esse vídeo ainda hoje. Mas é isso, gente. Um beijo. Me siga lá no Instagram. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.